A audiência de João Rendeiro foi adiada para amanhã de manhã. No final da curta sessão desta terça-feira, o antigo bancário disse que não vai regressar a Portugal. Nem mesmo as ameaças de morte na prisão abalam a confiança de João Rendeiro. A saída da sala do tribunal garantiu aos jornalistas que não vai regressar a Portugal. Durante a audiência, para decidir se seria libertado sob confiança e que durou apenas alguns minutos, o ex-banqueiro ficou em total silêncio. Falou a defesa que pediu mais tempo para estudar o processo. A acusação aceitou e o juiz decidiu dar mais um dia à equipa de advogados. A nova audiência está marcada para esta quarta-feira, às 9 da manhã locais, 7 da manhã em Portugal. As notícias da detenção de um antigo banqueiro estrangeiro e com grandes posses financeiras também já chegaram aos reclusos da prisão de Westville, na região de Durban. De imediato foram desencadeadas várias ameaças de morte, razão pela qual June Marks, que faz parte da equipa de defesa, pediu a transferência de João Rendeiro para outra prisão. Mas o pedido foi recusado pelo tribunal e o português tem de passar mais uma noite na cadeia de Westville. É uma das maiores do país e acolhe nesta altura mais de 14 mil presos em condições mínimas de higiene, conhecida também por ter diversos problemas de segurança entre presos e guardas. O risco de infecção com HIV nas primeiras 48 horas está acima de 90%. Nesta fase do processo, a eventual extradição de João Rendeiro para Portugal ainda não está em discussão. A advogada garantiu que, se o pedido de libertação for recusado, pretende recorrer da decisão.